Galera, antes de começar esse vídeo, eu queria indicar uma plataforma muito legal pra vocês, que é a OnexBet. É uma plataforma de apostas que oferece um grande número de produtos. Apostas em esportes, apostas em cassinos, apostas em jogos de slot. Traduzindo, você apostou, acertou, ganhou. Além disso, estando registrado nessa plataforma, você vai participar de sorteios regulares, mano, podendo concorrer a prêmios, tipo, valiosos, tá ligado? Você usando o meu código promocional pra fazer o seu cadastro, que é OnexDiego, vai te permitir ter um bônus de até 530 reais no seu primeiro depósito. E agora eu vou mostrar pra vocês como que é fácil vocês se cadastrarem e onde vocês colocam o cupom promocional de vocês. Galera, aqui é o site OnexBet, o link tá na descrição pra vocês acessarem ele. Vai abrir a aba de vocês se registrarem. Aqui no caso, você indo por um clique, você coloca Brasil, a sua moeda real brasileira, e você insere aqui, ó, OnexDiego, que é o código promocional. Clicou em registrar, pronto, tá feito. Assim que vocês clicarem lá em registro, vai aparecer o seu login e a senha, guarda o seu login e a senha, e pronto, é só você usar ele pra você entrar no site. Rapaziada, finalmente chegou o grande dia da gente tirar a moto aqui da minha empresa. Esse lugar lindo, maravilhoso, abençoado, que a gente desenvolveu todo o projeto da minha SB 1000 Turbo pra levar ela lá pra oficina do Paulinho Super Bax, pra gente tentar dar partida nela em breve, tá ligado? Mano, eu tô muito ansioso pra isso acontecer, e é com essa ansiedade toda que a gente começa esse vídeo aqui. Então, fala mesmo, rapaziada, se você não me conhecia, não conhecia meu canal, eu sou o Diego Faustino, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. E, mano, é hoje, velho, hoje é o dia, hoje a gente vai dar um passo, é um pequeno passo para um homem, um grande passo pra humanidade. Pra você que, eventualmente, é o primeiro vídeo que você tá assistindo o meu, é o seguinte, mano, a gente começou esse projeto da CB 1000 há uns 3, 2, 3 meses atrás, essa ideia louca da gente mesmo turbinar a CB, tá ligado? E deu certo, o projeto saiu, quer dizer, deu certo, aparentemente, né, a gente não funcionou ainda, mas, pelo visto, o bagulho ia ficar top, mano, o projetinho ficou animal. E a outra pessoa que está me ajudando, quer dizer, que vai me ajudar mais ainda a partir de agora, é o Paulinho Super Bike, tá ligado? O Paulinho, ele ajudou o Maranhão da GESCAP a turbinar a XJ6 do Renato Garcia, e agora ele vai me ajudar, mano, a terminar esse projeto da minha CB 1000, tá ligado? E então é o seguinte, rapaziada, eu combinei com o Paulinho, ele tá aqui na empresa mais ou menos daqui a uma hora, uma hora e meia, por quê? Calma aí, deixa eu mostrar a peça pra vocês. Olha só, a gente desenvolveu todo o projeto já, tá ligado? Tá tudo certinho, coletor, nananã, 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 e a gente tava com um pequeno probleminha pra tentar resolver o retorno de óleo da turbina. Só que no vídeo passado, rapaziada, vocês viram que a gente fez essa pecinha aqui, ó, eu fabriquei essa pecinha em tempo recorde, moleque do céu. Vocês não tem noção, parece que eu tava fazendo a cadeia, crossfit, viado, na máquina. É tão rápido que eu fiz essa peça aqui, ó. Fazia muito tempo que eu não mexia na fresa. E resumindo, mano, a gente fez essa pecinha aqui que ela vai ser um, como é que se fala mesmo? É uma flange. Uma flange de adaptação do filtro de óleo, tá ligado? O filtro de óleo vai aqui, entendeu? O filtro de óleo ele ia aqui direto, né? Ia direto aqui no motor. Mas agora ele vai, essa flange vai aqui, o filtro de óleo vai aqui, aqui sai o óleo da turbina e aqui volta o óleo da turbina, entendeu? Essa pecinha aqui foi uma ideia até de vocês inscritos de fazer ela, tá ligado? Ela já tem pronta pra vender, só que eu acho que não existe pronta pra vender pra esse tamanho de filtro. E mesmo que existisse, mano, hoje é véspera de Natal. Ontem que eu fabriquei, tipo, mano, não ia entregar, entendeu? Eu precisava ter essa peça pronta, então eu resolvi fazer. E aí, por que que eu combinei com o Paulinho? Então ele vem só daqui uma hora e meia, mano, porque ele não sabe da existência dessa peça, rapaziada. Deixa eu sair do barulho aqui rapidão. Mano, o Paulinho, ele não sabe da existência dessa peça, tá ligado? Mano, na cabeça dele, a gente ainda tá com um problema a ser resolvido, que é do retorno de óleo da turbina, mas não. Possivelmente, obviamente, que a gente vai ter que testar essa peça aí, mas possivelmente a gente resolveu esse problema aqui. E eu quero fazer essa surpresa pra ele falar, Tito, lembra aquele problema que a gente tinha? Tá aqui, ó. E eu quero ver qual que vai ser a reação dele com essa ideia, com essa pecinha que a gente fez, tá ligado? Eu falei, falei, mas não falei o porquê que daqui uma hora e meia ainda só que ele vai vir. Porque a peça não tá pronta, mano. Eu não terminei, eu não consegui terminar lá ontem no vídeo de ontem, tá ligado? Então eu vim aqui hoje cedo, preciso fazer umas rosquinhas, preciso dar acabamento nela. É rapidinho, mas ela não tá pronta ainda. Então é isso que a gente vai fazer antes do Paulinho chegar. Vamos ali terminar rapidinho essa peça. E eu já queria aproveitar pra falar pra vocês que os meus bonés chegaram, rapaziada. Dessa vez eu fiz aba reta, reta, reta mesmo, mano. Quem quiser entortar, mano, dá pra entortar a aba e usar meio curva como eu sempre usei, tá ligado? Mas dessa vez eu pedi pra eles não entortarem nada, mano. Esse modelo aqui vem praticamente todos reto, reto, reto. E olha que boneco cabuloso, molecada. Ele é inteiro camuflado, tá ligado? Com assinatura aqui dentro. Já está disponível lá na minha loja esse e outros modelos. O todo preto, o camuflado verde e amarelo. www.lojafaustino68.com.br Tem link na descrição, é só clicar aqui e ir lá e acessar. Rapaziada, eu tive que fazer a maior manobra, mano, pra poder dar acabamento nisso aqui. Porque, não sei se vocês se lembram do vídeo passado, essa peça aqui era o único pedaço de alumínio que eu tinha. E ele tinha uns furos, eu tive que tampar uns furos. Aí os furos varou pra dentro. Tem mó zoeira aqui. Agora eu vou dar um acabamento nas duas faces aqui. Rápido, porque o Paulinho tá chegando. Tem ar com aquele pra focar. Rápido, porque o Paulinho tá chegando. E aí E aí E aí Música E aí 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 Rapaziada a peça que ficou pronta, eu fiz que dar o melhor acabamento Que eu podia, tá ligado? Logicamente que alguma Coisinha ou outra passou, até pelo Estado do alumínio que a gente pegou quando a gente foi fabricar Só que, véi, a usabilidade vai Tá perfeita, ó, se liga, eu tentei dar um acabamentinho aqui Do lado, tá ligado? Tem uns amassadinhos, umas coisas Ou outras, mas aqui não vai folgar nada E o importante é que a face, as duas faces estarem lisinhas E a pecinha eu acho que vai funcionar, mano O canalzinho aqui pra colocar o O-ring Que aqui é o lado que vai no bloco, né? O lado que vai Na bomba já tem o O-ring do filtro Então ele vai casar aqui, e eu não consegui Fazer ainda, mano, nessa peça aqui a rosca Que vai a saidinha, tá ligado? Porque não deu Tempo, o Paulinho tá chegando e eu quero fazer uma surpresa Pra ele, e a gente tem tempo depois pra trazer a peça Aqui de novo na empresa e fazer isso aqui, tá ligado? Então a gente vai fazer o seguinte, o Paulinho Vai chegar, a gente vai carregar a moto Vai levar lá pra oficina dele Chegar na oficina dele, eu vou mostrar isso aqui pra ele E vamos ver qual vai ser a reação dele, mano Eu acho que ele vai ficar de cara, o que você acha, né? Eu também acho Ele não vai nem acreditar que foi você que desenvolveu essa peça A gente tava preocupado com o retorno do óleo, mano Isso aqui, eu acredito, mano 99,9% que vai resolver Todos os nossos problemas, né, mano? Pode ser que sim Pode ser que 1% só, né? Sei lá, né, mano? Posso estar errado, mas se eu tiver errado Mais um aprendizado pra brincar essa peça, tá ligado? E vamos esperar o Paulinho chegar É, vai demorar um pouquinho Ah! Amassou a quina Não, aqui não tem nada Não, aqui não tem nada Que burro, dá zero pra ele Você é de mim? Dormi pra caralho Cadê o cara? Cadê o lavado? Tá ali? É, titio, hoje chegou o dia, hein? Chegou o dia, hein? Finalmente, mas não tem quem tem Tá uma surpresa Só depois Só depois Só depois Só depois Agora não pode? Agora não pode Nada de férias Esqueltos do parceiro A empresa tá fechada, né, fi? Tá dormindo, né? É, ele ia vir Vou dar minha oficina só pra levar minha moto, rapaz Tá dormindo Tem que respeitar Bom, o certo é tirar aquele carro Do, tem óculos ali Tira seu carro dali Prometo Eu não fui, não foi eu Juro por Deus que não fui eu Eu juro pela minha vida Eu nem vim aqui, irmão Os caras meteu graxa na maçareta do meu Olha aqui pra mim Eu tô jurando pelo amor da minha mãe Que não fui eu, irmão Eu juro por tudo Ai, mano, não acredito Eu vim aqui pra mostrar a manoblinha Que a gente tá disponibilizando na loja, mano Olha aí Eu juro por Deus, caralho Tô falando pra você que não fui eu Eu juro por Deus Foi alguém, mas não fui eu, não Mano, não fui eu mesmo Eu juro por tudo Ô, Didi, ó Alguém meteu graxa na maçareta do minhoca Não fui eu, não Ele que abriu? Ele que abriu Ô, mano, eu juro por tudo que não fui eu Mas eu quero descobrir quem foi pra dar os parabéns Sacanagem, mano Mas quem que foi? Só se foi meu pai, velho Foi você, velho Ô, cara, eu tô jurando pra você por Deus que não fui eu Não fui eu mesmo Não fui eu mesmo se eu tinha jurado por Deus Se fosse eu Juro por tudo Mas foi seu pai que seu pai subiu Deve ter sido Acredito Que bizarro Ó, deixei tudo soldado Só o escape que eu não soubeio Porque eu não ia ter tempo Mas o escape é tipo, é suado Mais a pressurização Ó Tudo soldadinho Depois eu dou um calamentinho e tal Ficou bom, né? Ficou bom, quer dizer, aqui já tá... É que vai as mangueiras, não vai? Vai, vai as mangueiras pra arredar Opa, as mangueiras Essas aqui, ó Ali embaixo eu soldou também o escape Tudo, velho, ó Soldei o escape e fiz o reforço também Ó, o reforço que eu fiz pra não ficar só no coletor, tá ligado? Coloquei uma chapinha aqui Coloquei um eixinho aqui Eu tenho que soldar aqui ainda, né? Mais forte É, pra ela segurar o peso É, pra ficar só na turbinha, tá ligado? Legal assim Ficou massa, né? Legal pra esperar, hein? Gostou do coletor? Bora, vamos carregar aqui Chegando a oficina tem um negocinho pra você Rapaziada, começou a vazar óleo aqui, ó Ele perguntou cadê o filtro de óleo Tem que levar o orinzinho pra ele Com a pecinha que a gente fabricou Tá aqui no meu bolso, ó E o orinzinho tá aqui comigo Corso Amei, amei Amei Nem acredito, mano, que essa moto tá saindo daqui Tio do céu, fala pra você Tá passando um filme na minha cabeça agora, hein? Você lembra o dia que a gente veio aqui, nego? A gente veio, você e o Juninho aqui à tarde Desmontar Era umas três horas da tarde Eu liguei pro minhoca e falei assim Mano Falei assim, tio, encosta aqui em casa Por quê? Vou lá no filme que a gente vai terminar a CB Ele falou Tá louco? Falei, bora A gente chegou aqui na filmina Era umas quatro horas da tarde Seis horas da tarde A CB tava desmontadaça Rapidinho pra desmontar E aí, moleque Desde então foi tudo que vocês viram no canal aí, tá ligado? Coletor Admissão Bagunça pra caralho Meu pai brigando comigo Robertinho enchendo meu saco Verdade E fizemos admissão Fizemos coletor Fizemos escape Mano, a gente fez tudo E agora chegou a hora do Paulinho me atre a mão, mano Que sem ele Isso aqui não seria possível nem foder Não é aqui, rapaziada Já mostrei pra vocês em todos os outros vídeos É muita coisa, mano É muita coisa Não sei o que a gente tem que eliminar Não sei o que tem que deixar Não sei o que tem que ir pra onde Por que não tem que ir Então, agora a nova fase da CB É lá na PSBK Na oficina do Paulinho Tá, atenção, tá faltando Um dosador Só que pra gente funcionar ela sem andar Não precisa, né? Aí depois, quando for, tipo, por pressão mesmo Vai precisar, né? Não precisa do dosador Se não, funciona quadrado O meu dosador eu tenho lá Tem? Tem Tem um dosador HPI lá Tizão, agora é com você, meu amigo Você se vira Vou estar lá com você Mas é a resposta só Não precisa do dosador Se não, funciona quadrado Vamos lá, só descer a motinha Eu quero ver se vai ficar Se vai ficar assoviando, sabe? Será que, será que assovia? Isso aí Capaz que assovia, né? Motorzão maior Subirinha pequena É Partiu Meu Quanto pô, mano Olha isso Calma aí, calma aí Você tava abrindo o carro ali Eu só vi ele com o celularzinho filmando você ali De novo, nego Mostrei Foi seu pai Seu pai, sim E quem fez agora? Vocês dois, né? E quem fez agora? Olha lá Quem que fez? Quem que fez? Quem que fez? Saconeou minhoca, mano Ué, se não foi o Robertinho fosse você, então A cara dele Olha É o meu gato É o meu gato, nossa Olha o João, né? Vou mandar o João Ele nem viu você passando Ô, gentil, descobrimos quem foi Foi meu pai Meu pai? Meu pai Como? Onde você descobriu a câmera? Não, o Tontão tava filmando ali Ele já entregou O meu filho dele se entregou Não, não vamos nem falar agora nesse vídeo, mas vai ter uma vingancinha contra o Felipinho. Vai ter volta. Poucas ideias com você, parque. Poucas ideias, nem vem com risadinha, não vai dar uma simpatia aqui pra nós, não. Não fiz nada, tio. É, não afirmou. Em breve a rapaziada vai saber. Opa, é portão! Olha rapaziada, a moto tá entregue, tá aqui na sua resposta. Eu falei pra você que eu tinha surpreendido pra você. Qual que era o problema que a gente tava nessa moto? A gente tinha que resolver o quê? O retorno do óleo. Rolou, Silvio. Tem uma flange de filtro de óleo aqui, ó. Essa peça vai aqui, ela vai entrar por aqui, vai pra turbina, vai retornar aqui, vai filtrar e vai entrar de novo. Não, entendi. Vai pegar um pouquinho de óleo aqui. É uma flangezinha que vai aqui, zer de isso, ó. Entendi. É o que eu falei, mano. Quem deu a ideia foi até os inscritos, tá ligado? É. Só que ele tem que fazer o adaptadorzinho aqui pra alongar isso aqui, entendeu? Aí ele vai alongar daqui pra você prender o filtro de óleo aqui. Aí ele vai sair por ali e não vai filtrar. Vai entrar a turbina, ele volta filtrando e volta no motor. O que você me fala? Trabalho fazer isso aqui, velho. Entendi. É um teste. Os caras usam isso aqui no AP, entendeu? Os caras usam no motor do AP. A usa desse jeito. Só que essa peça é maior pro do AP, porque eu acho que o filtro de óleo do AP é maior. Aí eu fabriquei isso aqui em três horas. Eles usam a entrada e o retorno desse jeito. Retorno desse jeito. Porque teoricamente, pra mim, o retorno não poderia ter pressão. Não, mas é... Não tem problema, pode ter pressão positiva voltando, né? Mas sugar não dá nada, entendeu? E aí vai sugar. Eita, mas não dá nada, porque ele vai ficar no sistema, ele vai puxar o óleo na turbina. É melhor ainda. Ele vai circular o óleo na turbina, basicamente isso. E ele vai puxar o óleo. Sim. Peça a peça. É. Como que ele vai puxar, mano? Aqui, ó. Como que é? Qual que é a... Por aqui, ele sai o óleo, certo? Aham. Por aqui é onde que ele empurra o óleo. Então o óleo vai entrar por aqui, ó. Vai pra turbina. Vai por aqui, vai pra turbinas. Aham. E aí ele vai voltar por aqui. Que massa. Entrando só no filtro de óleo. Ah, entendi, entendi. Só no filtro. Gostou da ideia ou não? Aí ele vai jogar pro meio. Vai jogar pro meio, vai filtrar e vai mudar o motor. É uma linha. É uma linha de ferência. É uma pressão positiva e uma pressão negativa. Isso, é verdade. Nossa, é um caralho. Gostou ou não? Falei que era uma surpresa? Uuuh, que louco, mano. Curti pra caralho. Não dá pra não fazer isso nas outras motos? Dá. Todas que tiver filtro assim, dá. Pra você resolver os meus problemas. Não, eu espero que sim, né? Vamos ver se vai funcionar. Tipo assim, eu acredito que vai funcionar. Porque os caras já usam no motor AP isso aí, entendeu? É uma franja até pra vender. Você só fez ela pra essa foto. Pra o tamanho dessa foto. E teoricamente a gente consegue fazer pras outras. Sim, qualquer tamanho. Antes de fazer esse vídeo aqui, eu fiz um vídeo fabricando isso aqui. Você vai ver o vídeo lá. Nossa, que louco. Saiu caro mesmo. Bem louco, né? Não sei que esse cara é o MacGyver? MacGyver. Agora só falta fazer o quê? Falta só fazer a rosquinha aqui que não deu tempo porque você chegou muito cedo. A surpresa. Fazer a rosquinha aqui e passar. Não, você leva e faz. É, eu vou levar e vou fazer. Nossa, não acredito. Vai ficar aqui, ó. Pô, vai ficar muito lindo. Aí, tio, vai ficar aqui, ó. Entendi, entendi. E o retorno também. E o retorno também. Entra aqui. E aí ele é dividido a peça, entendeu? A peça, ela divide o óleo que vai pra lá do óleo que vem pra cá. É, porque teoricamente não teria como fazer um retorno pressurizado. Você fez isso. Fez um retorno. Ali empurra e empurra de volta ainda, entendeu? Volta. Volta, é. Volta, subrando. Se durou. Vamos ver se vai funcionar, rapaz. Vai, vai, vai. Vocês que tem aí... Você que tá assistindo esse vídeo e de repente você é engenheiro, você é preparador. Mano, a gente aqui é aberto a todas as... Inclusive isso aqui foi uma sugestão de vocês. Então manda aí. É teste, mano. Manda aí pra gente a sugestão. Manda a sua... Você vai precisar desse óleo aí? Ou não, mãe? Vou precisar desse aqui porque esse aqui vai estar um pra lá. Vai levar ou não? Não. Só porque eu deixo uma filha que você vai levar pra terminar ela, né? Isso. Então manda, rapaziada. Manda a sua sugestão aí. Manda a sua opinião. Vai funcionar ou não vai? Você tem experiência com isso ou não tem? Porque, ó... 30, 40% desse projeto aqui foi o final de vocês. Nos comentários vocês deixaram aqui. Ah, mano, ficou legal? Não ficou, muda isso, muda aquilo. E a gente foi fazendo. Ficou bonitinha a peça, né? Terminei agora cedo. Muito legal. Olha, parece que você tava no crossfit fazendo a peça assim, na máquina. Isso aí viram o vídeo? Então, tipo, ele vai entrar aqui. Vai entrar aqui, é. Vai entrar aqui, ó. A linha de óleo vem de lá. Isso. Entra aqui. Entra aí. Aí aqui vai pra turbina. A turbina pressuriza e empurra de volta. Empurra de volta. E ele só vai voltar, daí ele só volta por aqui, ó. E aí eu até fiz um rebaixinho pra pegar todos os furos do... Aham. Ele não ficar só aqui. Ele só volta por aqui. Vai pra dentro do filtro e sai pelo meio do filtro voltando. Exatamente. Entendeu, meu jovem? Também fiquei feliz quando um dos caras mandou esse aí. Gostou? Muito. Agora toca aí. Agora é nóis, rapaziada. É o seguinte, mano. Segue o Instagram do Paulinho Superbike, que é... Que é o Paulinho Superbikes. Segue ele lá porque ele vai postar story pra vocês. Porque agora, mano, agora sim. Os nossos vídeos vão ser tudo aqui dentro da oficina, tá ligado? Até a gente funcionar, até a gente acertar, até a gente terminar de montar. Vai ser tudo aqui. Então segue lá. Ele tem canal no YouTube também, que é Paulinho Superbikes. E tamo junto, molecada. Meu Instagram aparecendo pra vocês aqui na tela, que é arroba DiegoFoxinho68. Segue eu também. É nóis. Se você não é inscrito, se inscreve. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Valeu, é nóis, gente, tchau. Iiiih! Mata. Mata.